Novilã News, resumo de novelas O clone, capítulo 61 Ivete vibra ao receber o telefonema de Alessandro Safina Edna fica atordoada e depois furiosa ao saber que cometeu um erro e que todos sugerem que Alicinha seja sua substituta Deusa consola Edna com quem se encontra na casa de Ivete Jade despista Zoraide e vai ao encontro Carla é escolhida para dançar no programa do Luciano Huck e Odete já pensam em namoro Albieri abraça Edna e avisa que vai tirar férias com ela Mustafá vê o papelão do ferro novo Jade e Lucas se encontram e se beijam Zaid embarca para o Marrocos Lucas promete a Jade que os dois vão ficar juntos e sugere falar com Ali Ela insiste, porém, em conversar com Zaid no Brasil Mohamed chama Ligeirinho para uma conversa, mas ele não entrega a mim Aninha exibe o brinco que ganhou de Nazira Thelmin é vexando e Mel se beijando Nando e Cecel surpreendem Lidiane com roupa de odalisca Ali concorda que Jade volte para o Brasil e compra a passagem Tavinho tem que se virar para explicar quanto Lidiane liga e atende uma moça que confundiu os celulares Com medo do inferno, Amin confessa que vendeu o papelão Ivete não atende o telefonema de Leônidas Mel conta para a mãe que está namorando sem revelar o nome Clarice se chateia ao saber que Alicinha lavou uma camisa de escobar Albier e Edna vão para os lençóis Delsa recebe telegrama de Léo Está em lençóis Jade dança para Lucas nas ruínas Saíd chega na casa de Ali O clone, capítulo 62 Saíd fica intrigado ao saber que a esposa saiu cedinho Lobato soa frio ao receber o telefonema de Saíd Zoraide convidando-os para um jantar em sua casa Jade avisa que viajará naquela noite Lucas garante que tudo dará certo Ela tira o manto e dança para ele Zoraide lê o destino de Jade na borra do café Lucas devolve o colar para Jade Odete abala no piscinão Xande deixa cair o prato quando Dalva pergunta quem é o namorado de Mel Edna dá um anel de presente para Alicinha Jura quer saber da tal namorada milionária de Xande Mas Miro nada contra Raposão inveja o dedal de ouro de Edivaldo Nazira se lamboria ao saber que Edivaldo tem até um filho Ivete sai para se encontrar com Alessandro Soninha entrega o local para Leônidas Jade volta para a casa de Ali e dá de cara com Saíd Ele tira o seu manto e vê que ela está com a roupa de dança Jade se tranca no quarto Saíd derruba a porta Ela mente que comprou a roupa para dançar para ele e nega ter se encontrado com Lucas Saíd avisa que os dois confessarão juntos à noite durante o jantar Jade pede ajuda a Ali que se nega Safina se declara para Ivete e convida-a para ir com ele para a Europa Leônidas chega, ela manda-o embora, mas ao vê-lo chorando não resiste Clarice vai à clínica surpreendendo Escobar Saíd avisa Jade que à noite ela vai saber do que ele é capaz Odete manda Carla se vestir de estrela para ir na TV O clone capítulo 63 Nazir avisa que vai ao desfile do carnaval só para ver Deusa, mas Mohamed proíbe Mohamed elogia Noemi a chamando-a de galinha saborosa e ela tem um ataque Tavinho se surpreende ao ver Mel e Xande juntos na academia Jade mente para Saíd dizendo que procurou Lucas e ele mandou-a embora O marido lhe dá um tapa, ela pede o divórcio Saíd avisa que já tomou a sua decisão, mas que ela só saberá depois do jantar Jade tenta avisar Lucas, mas não consegue Abdu insiste que Saíd deve casar-se com outra e ele manda que o tio arranje tudo Lucas e Lobato chegam na festa Saíd recebe-os com gentileza Ivete se aborrece quando mais uma vez Leônidas começa a não atender os seus telefonemas Tavinho estranha ao elogiar o namorado de Mel e todos dizerem que Xande é o segurança Zoraide vê Saíd colocar alguma coisa no copo de Lucas Jade troca os copos Lobato bebe e cai Edna confessa para Licinha que as duas pessoas mais importantes do mundo para Albieri são Diogo e Léo Nazira se enfeita toda e fica olhando da sacada Edivaldo e Delsa sentados no bar Saíd manda seus homens levarem Lucas no hotel Jade tenta impedir, mas Saíd ameaça-o com as chibatadas Lucas escapole Odete se vangloria por causa da participação de Carla na TV Lucas tenta pular de um telhado para o outro e cai O clone, capítulo 64 Jade se aflige Os homens de Saíd e Amédia veem Lucas caído no chão Saíd manda a esposa ir dormir e telefona para Maísa marcando o encontro Jade ouve tudo Mel promete a mãe que vai trazer o namorado para jantar Ali é avisado que Lucas foi para o hospital Lobato acorda tonto Xande convida Miro para o jantar Lucas teve fraturas e precisa ficar imobilizado Saíd comunica que se casa no final do mês Ivete descobre que Leonidas saiu com uma mulher Vai até o bar e fura todos os pneus do seu carro Ele assiste tudo de longe sem nada a fazer Albieri adia as férias por causa do acidente de Lucas Latifa se entristece e mais uma vez faz Mohamed prometer Que não vai pegar uma outra esposa Nazira manda Aninha entregar um bilhete para a Deusa marcando o encontro Saíd só decide se vai dar o divórcio depois do casamento No qual Jade terá que dançar Maísa reage quando Mel apresenta Xande como seu namorado Maísa dá as costas e se retira Mel tenta convencer a mãe que acusa a filha de ser imatura E avisa que Xande está interessado somente no dinheiro da família Xande e Miro vão embora deixando Mel aos prantos Odete prepara a roupa para Carla ir na gravação do Luciano Huck Nazira conversa com Deusa e se candidata a ser a segunda esposa de Edivaldo Albieri tranquiliza Leonidas e vai ao Marrocos buscar Lucas Ali garante a Lobato que Lucas poderá voltar para o Brasil em poucos dias Saíd mostra para Jade e Zoraide a joia que comprou para Rani a sua noiva Mel bebe pela primeira vez Miro avisa a Beta da gravação Deusa não fala com Edivaldo na gafieira que fica sem nada a entender Samira implora que a mãe continue mentindo para o pai porque não quer usar o véu Xande emocionado avisa Mel que é melhor dar um tempo Saíd comunica a filha que vai se casar de novo O Clone Capítulo 65 Jade finge estar feliz e Kadija prova a decisão do pai Saíd deixa Jade sair com Zoraide Ivete investiga a namorada de Leonidas Ligeiro tenta vender roupas no brechó Jade entra no quarto de Lucas e dá de cara com Abdul Ela espera ele sair e finalmente se encontra com Lucas Os dois juram que irão enfrentar tudo para ficarem juntos Noêmia propõe a raposão fazer um serviço de telegrama falado Deusa manda Edivaldo arrumar a mala e se mudar para a casa dela Beta e Carla saem no tapa no bar Mel vai atrás de Xande e os dois se beijam Jade se irrita ouvir Saíd conversando pelo telefone com a Isa Alicinha faz biscoitos para Escobar Albieri conta para Ali que fez um clone de Lucas mas parece ser brincadeira Abdul avisa a Sumaya que arranjou um marido para ela Clarice se chateia com a história do biscoito Mel avisa a Leonidas que se a família não aceitar Xande Ela vai sair de casa para morar com ele Lãidas que chegam a mim www.mar